Então, hoje é dia de bolo de chocolate com cobertura. E aí, o que você acha de bolo de chocolate? Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha falado. Eu não gosto de bolo de chocolate. Olha, eu acho que todo mundo gosta, viu? E esse bolo é especial. Ele pode ser diet ou com açúcar. Eu vou te dar as duas formas de fazer. Eu sou a Shirley Apogio. Você está na cozinha da arquiteta. Bora fazer esse bolo. Olha, se você já fez, você sabe essa etapa aqui de cor e salteado. Mas, se está fazendo um bolo pela primeira vez, você vai pegar a sua forma de bolo, você te fura para o bolo ficar mais bonito e pega e unta, ou com manteiga ou com margarina. Eu prefiro usar com um pincelzinho, mas pode ser com a ajuda de um guardanapo ou até mesmo com a mão. Não deixa nenhum pedacinho sem passar para evitar o risco do seu bolo grudar. Tá ok? Aí eu venho com a farinha de trigo, vou dar uma polvilhada ali e vou começar a mexer a forma para que ele pegue em toda a extensão da forma. Ele vai grudar nessa farinha e você vai ter a sua forma untada e polvilhada. Aí você vai virando com calma, com jeitinho. Agora, para o furo, você pega a colher e dá uma ajudinha ali e joga em cima. Tá vendo? Assim você consegue fechar todas as partes. Gente, já é inscrito no canal? Se não é, se inscreve. Ativa o sininho que com ele você recebe todas as receitas que eu faço. Tá? E deixa um like para esse vídeo. Esse bolo merece. Prontinho. Vamos fazer o bolo? Coloca os ovos numa tigela. Coloca manteiga ou margarina. Eu hoje estou usando margarina. Mas colheres generosas, tá? A receita vai estar na descrição. Não precisa se preocupar em copiar nada. Mas seja generoso para esse bolo ficar bem fofinho. Aí você vai pegar um fuê e dar aquela misturada boa. Não precisa nem sujar uma batedeira para esse bolo, porque esse bolo é assim, muito, muito, muito prático e fácil de fazer. Não tem clara em neve. É uma coisa super tranquila. Olha, mistura bem. Prontinho. Vamos colocar o leite. Gente, além da xícara, eu vou colocar dois dedos a mais de leite na xícara. A textura fica melhor. E eu vou colocar a farinha. São duas. Olha, eu estou usando o cacau. Mas se você preferir o achocolatado, vai ficar bom também. Agora vem a história. Escolhe aí. Você vai querer um bolo diet ou você vai querer um bolo com açúcar? Se você quiser com açúcar, uma xícara de açúcar entra agora. Se você quiser diet, substitui pelo adoçante da sua preferência. Esse que eu estou usando é um caso atípico. Uma colherzinha de café dele vai suprir a xícara de açúcar. Ele é intenso, mas ele não deixa sabor residual. É o doçurinha, tá? Agora os outros você realmente lê na embalagem. Gente, mexe tudo aqui e vamos embora lá. Bolo não é coisa para ficar amassando, tá? Bolo é aquela mexida rápida, porque senão ele sola. Então, se eu uso açúcar, uma colher de pó royal. Se eu uso adoçante, duas. Duas colheres. Generosa nas colheres, gente. Vamos deixar esse bolo fofo, tá? Eu usei adoçante, aqui em casa tem diabético. Então, vão duas colheres de pó royal ou fermento para bolo. Volto a mexer. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. E aqui, gente, botou o fermento. Mexe suavemente, mais rápido e leva logo para o forno. O bolo a gente não fica enrolando depois que fermentou. Aí, mexi tudo. Já está bem homogêneo. Já está bacana. Vamos trazer a assadeira. E agora eu vou preencher essa assadeira. Lembra aí, tá? Seu forno tem que estar pré-aquecido para o bolo entrar. A ideia é o seguinte. Começou a fazer o bolo, já liga o forno. É melhor. Aí, eu vou colocando aos poucos. Você viu que é muito simples, né? E outra coisa, não fica batendo o bolo demais, não. Bater demais é a mesma coisa de falar, deixa eu só lá. Não pode, tá? É aquela mexidinha suave, rápida. E aí, já vai para o forno. Gente, eu vou dar uma alisadinha aqui por cima, para o formato dele ficar melhor. Ó, vou dar aquela alisada por cima, para dar um formato bacana, tá? E quando ele cai, ele cai meio irregular, né? Prontinho, foi para o forno. Simbora. Enquanto isso, vamos fazer a calda. Olha, eu coloquei uma manteiga na panela antiaderente. E é bom usar antiaderente mesmo, para não ficar com a cobertura pregada na panela, ao invés de no seu bolo. Eu estou despejando aqui o meu leite condensado. No caso, eu fiz um caseiro diet. Se você quiser receita, deixa um oizinho aí embaixo que eu mando para você. E eu já desliguei o fogo, tá? Era só para derreter a manteiga. Agora eu coloco o leite condensado. Entro com o cacau. E vamos mexer isso. É como se fosse fazer um brigadeiro, tá? Só que com cacau. Se você quiser achocolatado, fica à vontade. Mesma medida. Olha, eu começo a desfazer essas bolinhas. Agora eu já ligo o meu fogo. E vamos cozinhar ele. Você vai ver que ele vai dar uma boa, uma encorpada. E quando ele der essa encorpada, a gente dá a textura com o creme de leite que vai suavizar o excesso de açúcar. Aí, ó, já encorpou. Eu venho com uma caixinha de creme de leite. E sim, bora mexer de novo. Então, se inscreveu? Deixou um like para esse vídeo? Se inscreve, deixa um like. Ativa o sininho. Ativa o sininho para receber as receitas, tá ok? Olha lá, mexe tudo. De vez em quando dá uma bolinha ou outra de chocolate. Aí você pega e dá uma prensadinha com a sua espátula para dissolver isso, né? Para ficar aquele creme bonito. O cheirinho está assim, fantástico. Porque o bolo já está com cheiro na cozinha inteira. É uma pena vocês não sentirem o cheiro, gente. Porque, assim, completa tudo o que tem de bom um bolo de chocolate. Meu creme está prontinho. Vamos buscar esse bolo que já assou? Prontinho. Tá vendo que eu pus um pano branco aí embaixo? E o porquê desse pano? O bolo quente não pode ir na bancada, gente. Se ele for direto à bancada de mármore, ele sola. Porque a bancada está gelada. Ou no aro do fogão. Ou sobre uma proteção, tá? Eu soltei as laterais para não correr o risco dele quebrar e vou virar. Virei. Pronto. Aí, prontinho. Mas bora combinar que esse nem de longe é o lado mais bonito do bolo, né? Então vamos virar de novo. Travacinha na mão. Opa. Prontinho, gente. Não é mais bonito esse lado? Se a sua cobertura esfriou, esquente. Coloque ela quente sobre o bolo, tá? Ela vai aderir muito melhor. Fala pra mim se não é uma lindeza. Se não dá vontade de comer. Hum. Passo um cafezinho da hora. Um bolinho de chocolate com uma cobertura dessa. Eita, nós. Então, estamos chegando no final. Espera pra ver a foto dele cortado. Pra você ver o tanto que ele ficou fofinho. Olha aí. Finalzinho. Eu sou a Chirinha Poggio. Você tá na cozinha da arquiteta. E hoje foi dia de bolo de chocolate. Espero que você tenha gostado dessa receita. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.